Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Desculpa esse barulho de fundo de ventilador porque eu moro no Rio de Janeiro e aqui tá muito quente. Hoje, unboxing, hoje eu vou mostrar meu caderninho de cocriação, de gratidão da loja Sacrata Energia, da Shopee, sim, Shopee mais uma vez aqui nesse canal, vocês deveriam me patrocinar ou, né, me fornecer cupons extra. Agora, eu já tenho o hábito de praticar gratidão há muitos e muitos e muitos e muitos anos na minha vida e há uns 6, 7 anos isso ficou mais forte, tanto que eu tenho um caderninho onde todos os dias eu escrevo, no da ProHall, que tem vários vídeos aqui no canal de produtivos de cabelo. E ano passado, eles me enviaram essa agenda e eu pensei, hum, será o meu caderninho de gratidão de 2021? E esse ano, meus pais me deram o caderno, né, próprio para isso e veremos como ele é, se realmente vale a pena, como veio, se tá bem embalado. Já deixem aqui o likezinho gostoso, não é isso que a gente tá que gosta e simbora! Agora, hora de abrir, meu Deus, meu coração, tá tão ansiosa, tão ansiosa, não sei se eu já falei, mas esse aqui é meu presente de Natal? Ai, vou rasgar tudo. Ops, não dá pra rasgar aqui. Meu Deus do céu! Que isso! Que apresentação maravilhosa! Taquei mais um pouquinho de álcool e daqui a pouco já vai secar. O cliente, ele precisa ter a experiência de abrir coisas legais, de se surpreender. Não é só o produto que conta, é a experiência também, pra que a gente ganhe aquele cliente, aquela pessoa que comprou na loja. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu! Que gracinha! Tão ansiosas também? Então, já deixem aquele likezinho gostoso maroto, pra ajudar a Eriquinha, tá bem? Caraca, olhem que fofura! Ai, peraí que tem um avião passando! Ainda bem que hoje não tá tendo obra. E vamos lá. Ai, meu Deus! Não tem como abrir de outra forma. Dá até pena. Tá bom, vamos lá. Não teremos pena. Ai, que coisinha fofa! Quando você se permitir o que merece, irá atrair o que precisa. Que fofura! Gratidão pela compra. Ai, aqui está! Pratico a gratidão, mas eu sou nova em algumas coisas. Não tenho tanta experiência. Acredito que quanto mais a gente agradece, mais Deus fica feliz. Né? Então, vamos lá. Medito, atraio, cocrio e agradeço. Esse é um projeto de vida de... A gente coloca o nome. Ai, essa arte me lembra muito a antiga arte da Flávia Calinha. Ai, que lindo! A lei da atração. Vamos, vemos, vemos. Mapa dos sonhos. Eu nunca fiz um mapa dos sonhos. Na verdade, eu fiz um mini mural dos sonhos. Então, acho que já é... Já é uma iniciativa. Imaginação é tudo! A família. Vida amorosa. Amigos. Opa, opa, opa. Lazer. Trabalho e carreira. Por favor, me ajudem com... Ops! Foi bom. Me ajudem com o canal, amiquinhos. Para que a gente chegue a 100 mil inscritos por aqui. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Conto com a ajuda de vocês. Caso alguém sinta a vontade para compartilhar esse vídeo, eu ficarei muito feliz. Então, compartilhem no WhatsApp, nas outras redes sociais. Ajudem a arequinha. Para que minha vida financeira melhore. E para que o canal seja a minha única fonte de renda. E assim eu consiga me dedicar muito mais ao canal. Saúde. Estou precisando, gente. Oh, meu Deus do céu. Qual é a menina que se quebra? Vocês não têm noção. Vou estudar. 55. Esse aqui eu não sei muito bem, mas... A gente vai aprendendo, não é mesmo? Gratidão é a carta de amor que se escreve para o universo, para Deus, para o que você acredita. Porque todos os caminhos te levam a Deus. Todos os caminhos bons te levam a Deus. Então, acho que a parte daqui é a gratidão, né? Que arte linda. A mandala. Perfeita. Diário da gratidão. Aqui a gente vai escrevendo por tudo que é grato. Eu tenho um aplicativo no celular. Caso vocês queiram que eu fale um pouco sobre ele. Eu posso até fazer um vídeo. Para quem não é muito de escrever, sabe? Mas eu gosto. Tanto da parte tecnológica, quanto dessa parte escrita. Meditação. Eu pratico meditação. Hoje em dia, não todos os dias. Mas, quando assim eu sinto necessidade, eu pratico a gratidão. A gratidão, olha. A meditação, para mim, é algo fácil. De início a gente se perde um pouco, mas depois a gente vai pegando o ritmo. Começa com 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Respira fundo. Deixa a mente te levar. Começa a pensar em coisas boas. Em coisas que te fazem feliz. O que é isso aqui? Nossa, tem muita coisa legal. O que é isso aqui? Lei do aumento. Ainda não entendo muito bem. Caso alguém entenda, vocês podem me explicar. Mas aqui tem tudo. Todo o passo a passo que a gente tem que seguir. Lista de compras. Preciso comprar alguns equipamentos para o canal. Então, me ajudem. Assistam as propagandas. Para que a qualidade do canal possa melhorar. Gratidão desde já. Eu não entendi muito bem o que é isso aqui. Cheque é isso? Da nossa compra? Olha. Imaginação rolando. Solta, amores. Vamos jogar para o universo que a gente quer, o que a gente deseja. Carta da vida perfeita. Perfeita. Legal. Lindo. Arte. Gente, sem palavras. Com certeza usarei muito esse caderninho. Eu acho que ainda continuarei com o meu outro caderno de gratidão. Até terminar. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente fica feliz. Mais a nossa energia fica elevada. Mais a gente chega a Deus. Acredito muito nisso. O que vocês acharam do vídeo, do caderno? Vocês praticam a gratidão, a co-criação? Eu estou começando a estudar um pouco mais sobre esse universo. Mesmo nas situações difíceis, acontece algo de bom. É para a gente evoluir, para a gente aprender. Estamos aqui nesse mundo para a nossa evolução. Bom, assistam os outros vídeos também aqui do canal, que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Então é isso, amiguinhos. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Fui. Então, o canal do caramba aqui do Rio. E eu amei o meu presente de Natal. Chegou bem antes, né? Mas eu amei. Tchau, fui. Tchau, fui.